O próximo sorteio é o curso de Código 1804, Técnico Concomitante em Logística Noturno, Campus Cariacica. Então, quarto sorteio, curso técnico concomitante em Logística Noturno, Campus Cariacica. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu aqui 1.155 candidatos. Vamos alterar aqui o nome. E vamos realizar o sorteio. Vamos sortear. O sorteio foi bem rápido, como todos os outros. Já foi concluído o download do sorteio e eu vou passar a lista até o final novamente. Vamos lá. 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 Chegamos em 25% da lista. Chegamos em 25%. Chegamos em 25%. Estamos nos aproximando de 50% da lista. Chegamos em 25%. Chegamos em 25%. Estamos nos aproximando de 75% da lista. Chegamos em 25%. E agora já estamos nos aproximando do final da lista. Chegamos ao final da lista. A semente gerada foi esta aqui no final. Mas ela fica também no CSV que será publicado no site. Então agora eu vou proceder com o próximo curso a ser sorteado.